Relativamente à questão da expulsão, André, quando nós estamos não conseguimos perceber muito bem o que é que se passou. Portanto, ainda não falamos diretamente com o jogador. É pena para o espetáculo ter ficado com menos no jogador, mas queria salientar o que força da equipa, a verdadeira família que foi, mesmo quem entrou, entrou para ajudar. O Felipe, eu vou fazer uma pergunta ainda em cima desse resultado. Apesar do empate, olhando para a tabela de classificação, o Corinthians está em primeiro, podendo sacramentar essa posição em casa. Vocês saem daqui com um sabor diferente, levando esse empate até quase como uma vitória, e para o Du rapidamente, como é que foi reestruturar a equipe depois da expulsão do Cantijo, que já era uma mudança tática? Como é que vocês tentaram se ajeitar ali também, com o auxílio até do Felipe e a saída do Vitor? Boa noite. A gente tentou fazer uma linha de 5, uma linha de 4, no entanto, e a melhor forma ali foi defender e tentar sair para o contra-ataque. Sabemos que é muito difícil jogar com um a menos, ainda mais aqui, mas conseguimos sair com o empate, é um ponto muito importante para nós.